Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje eu vou dar dicas de combinações de perfil aqui dentro da Vakim Life. Vou passar pra vocês mais ou menos as orientações que eu avalio sempre nos analisando perfis, que é a combinação entre o look do teu avatar, o seu fundo de perfil e o patchkin. E vou dar algumas dicas pra vocês também de fundos que vocês tem que ter no perfil de vocês, que são muito úteis pra várias combinações. Antes da gente começar mais esse vídeo, então já vai deixando sua curtida embaixo e se inscreva no canal caso seja novo por aqui e não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum envio. Já queria começar o vídeo comentando que tudo que eu vou mostrar pra vocês em relação à combinação de perfil é uma opinião pessoal minha que eu compartilho com vocês nos analisando perfis aqui do canal e eu vejo que as pessoas concordam. Você não é obrigado a fazer absolutamente nada do que eu tô falando nesse vídeo. Se você tem o seu estilo de perfil e você quer se manter fiel a ele, tá tudo bem. O que eu vou fazer aqui é dar uma orientação às vezes pra você que tá meio perdido aí, que não sabe muito o que quer fazer no seu perfil, que tá tentando às vezes mudar de estilo mas não tá conseguindo. É só uma orientação realmente, não é um manual de regras pra vocês seguirem dentro do jogo. Até porque o lema do jogo é seu mundo, suas escolhas, e você faz o que você quiser com o seu perfil, contanto que você esteja feliz com ele. A gente vai fazer a divisão desse vídeo em look e fundo e o pet skin ele é só uma complementação a tudo isso. O look do teu avatar ele pode ser um look neutro, um look colorido ou um look estampado. Qual que é a diferença do neutro pro colorido, digamos assim? O look que eu tô aqui ele é inteiro em preto, ele é uma cor sólida mas é uma cor neutra. O look inteiro colorido, por exemplo, seria se eu tivesse vestido inteira de amarelo, mas não tivesse nenhuma estampa, eu acho que dá pra entender isso. Então aquelas cores mais neutras, sabe? Branco, preto, beige, são essas cores que eu quero dizer como neutras, e as coloridas seriam o restante. É só pra vocês terem mais ou menos uma ideia de divisão. Quando você tá com o look neutro ou o look colorido mais sólido, eu acho que as combinações de fundo elas são mais abrangentes pra você, porque você pode tanto usar um fundo que tenha alguma estampa, quanto um fundo que ele seja colorido, mas ele seja sólido. Eu não recomendo o uso de fundos estampados quando você tá usando uma roupa estampada, a não ser que a estampa da roupa tenha a ver com o fundo. Porque um fundo estampado, por exemplo, esse aqui de caveirinha vai, ou esse aqui, esse aqui, então é muita informação, tá vendo? O fundo chama muita atenção. Então se você põe um fundo desse com um look que ele tem uma estampa, vai ficar muita informação tanto no fundo quanto no seu look e fica um pouco demais. Como vocês podem perceber, com o look inteiro em preto, qualquer fundo que eu coloco aqui, ele fica super legal. Mas uma coisa que eu acho que, pelo menos eu gosto de fazer bastante, é ter pelo menos um pretinho assim no fundo, sabe? Por exemplo, esse fundo azul tem um pretinho ali no fundo. Então eu gosto bastante de usar pelo menos um fundo que tenha um pouquinho da cor do meu look. Claro que com um look neutro, como eu disse pra vocês, você pode usar qualquer combinação de fundo aqui que ficaria super legal. Eu particularmente gosto de usar os fundos que eles tenham alguma coisinha do meu look. Aqui eu acho que eu consigo exemplificar pra vocês melhor o que eu quero dizer. Observem esse fundo aqui, fatias cítricas. Ele não tem nenhuma cor do meu look, né? Não tem nada em preto nesse fundo. Fica ruim com esse look de maneira nenhuma, porque o look não tem nenhuma estampa e é uma cor inteira sólida, né? Mas se eu coloco, por exemplo, o fundo rosa noturno, tem os morceguinhos em preto. Vocês não sentem que fica muito mais legal só pelo fato de ter uma coisa em preto nesse look? Enfim, gente, é basicamente isso que eu quero dizer com a combinação, sabe? Do fundo com o teu look. Looks que eles são sólidos, independente deles serem coloridos ou eles serem neutros, são mais fáceis de combinar com os seus fundos. E antes de eu mudar o look da minha avatar e falar sobre os looks com estampa, né? Porque, obviamente, a gente vai fazer isso. E eu queria dar algumas dicas pra vocês de fundos que eu considero super, assim, coringa, sabe? Que você consegue usar com várias composições. Eu não vou falar desses fundos aqui, por exemplo, da Icon Tower, porque são fundos de evento e você não consegue realmente comprar, então a gente vai falar mais dos itens da loja mesmo. Um fundo que eu recomendo demais que você tenha no seu perfil é esse fundo da La Hout Cutter. Ele é uma versão do fundo da Icon, só pra vocês terem a comparação. Esse fundo da Icon, ele deu num evento no jogo faz muito tempo, só que o fundo da La Hout, ele vende na loja. E é um fundo muito bom pra quando você faz um look, por exemplo, mais chamativo, assim, ele combina com várias coisas. E o oposto desse fundo que eu diria pra vocês é, por exemplo, o fundo da Front Row aqui, que é um fundo já em branco, ele já dá um destaque maior pro teu avatar. Tem vários fundos aqui na loja com várias cores diferentes, tá vendo? Tem esse fundo da Kiara também, que ele tem o branquinho, tem o fundo da Hout. Então eu recomendo que você tenha um fundo que seja mais clarinho, sabe? Pelo menos um de cada, um fundo que ele vá pro preto e um fundo que ele vá pro branco, eu acho muito necessário. Outro fundo também que eu acho muito bom e muito fácil de combinar é esse fundo da Preveal, que ele é em amarelo e preto. Ele tem uma cor muito chamativa e combina com vários looks. Se vocês tiverem ele, vocês vão saber do que eu tô falando. Agora vamos pra dica do Petkin ainda com o nosso look neutro. Eu decidi colocar o look neutro e o fundo estampado, um fundo que tivesse um pouco da cor do meu look também. O Petkin, gente, o importante dele é que ele não bugue muito com a tua avatar. É uma coisa meio impossível pedir isso, tá vendo? Porque o meu porquinho aqui tá rolando no chão. E ele vai entrar no vestido da minha avatar, evidentemente. Mas em relação à combinação de cores que eu gosto de comentar com vocês, é colocar uma cor que tenha ou no fundo de perfil ou na tua avatar. Se você virar pra mim e falar, Isa, eu não tenho nenhum pet que tenha uma cor parecida com o fundo de perfil ou com a minha avatar. No caso aqui, a minha avatar tá vestida de preta e esse porquinho, ele tem manchinhas pretas. O porquinho é rosa, gente. Não tem rosa em nenhum lugar do fundo de perfil nem no meu look. Mas só dele ter as manchinhas pretas já faz essa conexão. Caso você não tenha nenhum Petkin, suponhamos que eu não tenha nenhum Petkin que tenha nada de preto aqui ou nenhum Petkin roxo. O que eu recomendo pra você é você colocar um Petkin que seja da vida real, sabe? Um cachorrinho, um gatinho, algum deles assim. Então a dica que eu dou pra vocês é basicamente essa. Se você tiver um Petkin que ele tenha uma cor que combine ou com o seu look de perfil, que tenha uma mesma cor com o seu look de perfil ou com o seu fundo de perfil, coloque ele. Mas caso você não tenha, coloque um Petkin que tenha uma cor da vida real. Pra nossa segunda parte da montagem do perfil, eu coloquei aqui um look que é de cores sólidas, só que ele é de uma cor que não é neutra, né? Ele é colorido, um look inteirinho amarelinho. A dica do perfil é basicamente a mesma. Você procurar um fundo que tenha as cores do seu look. No caso, por exemplo, desse fundo de caveirinha, ele tem umas estrelinhas amarelas. Então percebam aqui comigo que não fica ruim você colocar ele assim. Mas, por exemplo, quando eu coloco esse fundo de Margarida Soares, parece que dá mais uma valorização, assim, do meu look. Ele fica mais chamativinho e combina mais as cores. Outro exemplo aqui que também fica muito legal com esse look, embora não tenha azul em nenhuma parte dele, é o fundo de Margarida Celeste, porque tem o botão ali da Margarida que é em amarelinho. A dica pra vocês quando você tá usando um look colorido, é você procurar os fundos de perfil que você tenha, que tenham alguma corzinha do seu look ali no fundo. E aí, basicamente, gente, é ir testando pra ver o que você gosta mais. Aqui o fundo de botão de Margarida realmente fica maravilhoso. Esses looks coloridos, eles são muito valorizados por fundos de perfil mais pro branco, assim, essas cores mais vivas, sabe? Eu quero demonstrar a diferença pra vocês aqui, por exemplo, com esse fundo da Front, né, que é um fundo neutro, que é o fundo que eu recomendei pra vocês. E colocar, por exemplo, o fundo preto da Icon. Não que não fique bom o fundo preto da Icon, ele fica, mas eu não sei se vocês conseguem perceber que esse fundo em branco, ele valoriza muito mais o nosso look. E a mesma coisa que eu falei do petkin no outro perfil vale pra esse. O petkin é a última coisa que eu mudo quando eu tô montando meu perfil. Eu sempre coloco um pet que combine ou com a cor do meu look ou com a cor do meu fundo. E se eu não tiver, eu coloco simplesmente um petkin que seja da vida real. Nesse aqui, por exemplo, esses patinhos ficam perfeitos. O terceiro e último tipo de perfil que eu dividiria aqui é quando a roupa, ela é muito estampada ou muito colorida. Sabe uma roupa com bastante formação? Tipo essa aqui que eu coloquei na minha avatar. Quando você tá com uma roupa dessa, obviamente que você pode usar um fundo estampado, que tenha as cores do teu look. Aqui, por exemplo, tem o amarelo. Então usar esse fundo de perfil que eu já tava, né, esse fundo das margaridas, não é tão ruim. Mas o que eu recomendo sempre que você tá usando uma roupa já bastante chamativa, com bastante formação, é você colocar esses fundos lisos de perfil que o Avaquim dá mesmo. Ah, Izzy, isso é uma regra e eu preciso seguir? Não, gente, obviamente que não é uma regra. Eu já falei sobre isso no começo do vídeo. É uma sugestão, porque quanto mais informação você coloca na sua roupa, é melhor você tirar a informação do teu fundo de perfil. Porque se você tá usando uma roupa dessa, uma roupa super chamativa, assim, super estampada, o destaque, ele vai naturalmente pro seu avatar. Então, pra que destacar o fundo também, sabe? Deixa o destaque só no centro das atenções do perfil, que é o teu avatar mesmo. Aqui eu tô fazendo o que eu falei pra vocês no começo do vídeo, né, de que se você não sabe qual patch colocar, você coloca um patch na vida real usando esse koala pra montar esse perfil mais colorido no look do avatar. A dica extra desse vídeo é em relação a poses e patches que voam, porque eu sei que às vezes eles dão umas bugadas muito loucas. Se você quer usar um patch que voa, mas ele tá conflitando muito com a pose da tua avatar, a dica que eu dou pra você é usar uma pose sentada. Claro que seu look fica legal, né? Um look com vestido, por exemplo, não fica bom com uma pose sentada, mas um look com shorts, um look com calça, ele já fica melhor, não buga tanto. Então, se você quiser fazer isso, eu acho que fica muito legal usar uma pose que seja sentadinha, independente do fundo de perfil que você usar. e aí você coloca o teu patchkin voando aqui em cima. Essa reninha, por exemplo, ela dá uma volta super grande assim no perfil e se eu não tô sentada, ela entra na minha avatar. Se você se preocupa demais com esses bugs assim, você pode considerar usar uma pose em que o seu avatar esteja sentado e aí fique só o seu patchkin voando lá em cima. Eu acho que essa combinação fica super legal também. Bom, gente, o vídeo de ideias de combinação de perfil foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar a curtida embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Deixa aí pra mim nos comentários se vocês já aplicavam essas dicas que eu trouxe nesse vídeo. Agora, se vocês não aplicam ela, qual o método que vocês usam pra montar o perfil de vocês aqui dentro da vaquinha? Como eu disse pra vocês, o que eu passei aqui não é nenhuma regra, então eu quero muito saber se vocês fazem alguma coisa diferente nas composições dos perfis de vocês dentro do jogo. E bom, meus queridos, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijão. Adoro vocês. E até o próximo.